O episódio de hoje do 3 em 3 é especial. Gravamos este episódio alguns meses antes da pandemia, em um pequeno país que fica dentro de uma das cidades mais afetadas pelo Covid-19. Fica aqui nossa esperança de que depois da tempestade venha a bonança. Mostraremos como visitar o Vaticano. E estamos agora no Vaticano, que é o menor país do mundo que fica dentro da cidade de Roma. É isso aí, vamos explorar aqui o Museu do Vaticano primeiro. Depois a Basílica e a Flávia de São Pedro. Nosso passeio começa pelo Museu do Vaticano por um motivo óbvio. Ele tem hora marcada. Compre seu ingresso com antecedência pelo site e chegue pelo menos uns 20 minutos antes do horário marcado. Aqui você encontrará mais de 70 mil obras ligadas à história da Igreja Católica. São quadros, estátuas e coleções maravilhosas espalhadas por 42 mil metros quadrados. O acervo é tão grande que o museu é dividido em vários museus menores. Se prepare para andar bastante, então vista algo confortável, mas respeitando o dress code. Nada de shorts ou blusas sem mangas. O ingresso do museu custa 17 euros, mas a gente recomenda muito que você pegue o tour guiado do museu com a Basílica por 39 euros. Assim, você corta uma fila de horas para entrar na segunda atração do vídeo, que fica logo após a principal obra do museu, a Capela Sistina. Infelizmente, não podemos gravar imagens de lá, mas tenha em mente que é incrível. E a gente vai conhecer agora a Basílica de São Pedro, que é essa que está aqui atrás de mim. Parece ser bonita, hein? Se você não estiver disposto a pagar os 39 euros da visita guiada, dá para entrar na próxima atração de graça. O jeito é esperar algumas horinhas na fila para visitar a mais incrível catedral que já vimos, a Basílica de São Pedro. Lá, além da nave principal que te deixará de queixos caídos, você encontra diversas obras de arte. Incluindo a Pietá original de Michelangelo. Você pode descer até a Cripta dos Papas, mas aqui também não pode gravar. E a última atração do episódio é a famosa Praça de São Pedro. É aqui que você vai ver a fonte, o obelisco, a Basílica por fora e ainda comprar aqueles terços que a família inteira está esperando de presente quando você voltar. Mais informações no post do vídeo, 3em3.com barra Vaticano. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no nosso canal, ok?